Salve ao tricolor, praia, com seu brilhado nos campos de futebol Salve ao clube varoneio, alegria deste povo que te ama Nosso grito se expandiu, tão vibrante de alegria e emoção Pra de corações unidos dizer, pirambu este é o clube campeão É campeão, pirambu mais uma vez É campeão, o povo inteiro vai dizer Dentro de campo, nós entramos pra vencer e ser campeão É campeão, pirambu mais uma vez É campeão, o povo inteiro vai dizer Dentro de campo, nós entramos pra vencer e ser campeão Salve ao tricolor, praia, com seu brilhado nos campos de futebol Salve ao clube varoneio, alegria deste povo que te ama Nosso grito se expandiu, tão vibrante de alegria e emoção Pra de corações unidos dizer, pirambu este é o clube campeão É campeão, pirambu mais uma vez É campeão, o povo inteiro vai dizer Dentro de campo, nós entramos pra vencer e ser campeão É campeão, pirambu mais uma vez É campeão, o povo inteiro vai dizer Dentro de campo, nós entramos pra vencer e ser campeão Música 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 Música